Toma, você tá doido E essa bike aqui, esse bode aqui muito louco, que engenharia você fez aqui nela? Igual de BH Igual de BH? Daquele laipão? O que você quer, gordo? Olha o gordão, olha só o toice de porco Rapaziada, mano, o intuito do vídeo é essa bike aqui hoje, mano Olha o tamanho do raspão dessa bike aqui, rapaziada Moleque manda mandando o Kaique, ele é irmão do Jão É de família, né, mano? O Jão do Grau, o Kaique do Grau Coloca o seu arroba de Kaique do Grau agora, velho Olha o tamanho desse raspão aqui, mano Moleque, só deita o bagulho e deixa fluir, esquece Hoje eu vou tocar também, Kaique Eu vou tocar o bagulho também, vai lá, manda lá mais um pra nós ver Fala galera, canal Amigos da Vila na Área Beleza? Galera, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês No canal aqui, mano E rapaziada, hoje, igual vocês viram aí no título do vídeo Tamo com a bike de raspão aqui, mano Que é a do Kaique ali, um parceirinho nosso A bike tá top demais pra dar umas raspadas, mano Vai estar aqui na rua do Grau aqui, ó Com a molecada E o Kaique trouxe a bikezinha dele de raspão Tô com a minha ali também, só que tá quebrada E não vai dar pra lançar os graus não hoje Rapaziada, vocês já viram essa bike aqui no canal Ela tinha sumido Que o raspão dela tava quebrado Eu tinha que soldar ele Agora que eu soldei Só que ela ficou ruim, mano Soldaram ela muito alto pra cima Então na hora de raspar ela fica muito baixa Você acaba desviando ali e caindo Então hoje nós só vamos raspar com a bike do parceiro aqui mesmo Ele já tá até lá preparado Manda, mandando Olha lá, aquele raspão ali é o brabo, filho Que ele é grande Olha lá, ó Hoje vai ser só com aquela bike lá, rapaziada Olha o tamanho do raspão do bagulho Você só deita a bike, ó Sem freio Ela tá sem freio, ó Toma Solta o freio Deixa eu mostrar aí o freio Olha lá, ó O freio tá desativado, tá? Olha o freio Tá só jogando a bicha no chão E deixando o bagulho rolar aqui Deixa eu ir um pouco aí também, cara Grava aqui Deixa eu ir também na braba aqui Será que eu dou conta, rapaziada? Só soltar o freio? Só deixa ela ir Solta aí, tá? Tem que ter os copos É morte, entendeu? Deixa ela aí, ela desce Deixa Só deixar? Só Só tomar cuidado pra não morrer Ai, meu Deus do céu, velho Ah, mano, dá mó medo, velho Pera aí Deixa, conecta o freio Ô, Paulinho Se quiser pode conectar o freio aí Não tem segredo Mas é doido, mano Dá mó medo, velho Conecta o freio aí, ó Pera aí que eu vou Mas tá pegando o freio um pouco? Um pouquinho só Vou instalar o freio pra me dar mais confiança Mas tem o freio, eu tô de confiança Tá com medo sem freio, pô? Cê é louco, mano? Dá mó desconfiança Do freio num... Sei lá, velho Vou tentar com o freio mesmo Tá sem freio O bagulho não tá... Não tá bom O freio tá bem ruim, ó Tá bem baixo Já o Jão aí é doido Lógico, é só Jão doido, né? É Jão doido Agora sai Agora cê vai ver o pão Ele se matando, galera Tá lá, ele cai Não te fala Tô tendo medo do bagulho agora, velho O deck é bem diferente daquilo lá, rapaz Aquele lá, ele é curtinho Se você não tomar cuidado Ele vai deitando pro lado Esse daqui é só você jordar Não tem perigo de cair Não, só se quebrar, né? É Cê vai ver o cair Ficou fita Não, não Não, não Não Ah, tá mesmo Tá meio murcha os graus ainda, mano Que eu tô acostumando ainda Mas eu vou tentar mandar o decaime agora Tá saindo já, pô Tá saindo devagar, vai Tá saindo devagar, vai Vai decaime agora É Corta, pô Falei errado, mano Vai decaime agora Tô decaime agora Tô decaime agora Tô ofreendendo Tô mandando Tchau, Landa Dá uma vontade pra te não roubar a viva Fala, você é desumido ou baleia azul? Não, dá o zoom aí. Dá o zoom aí. O que que você falou? Fala, gente, você fica no meio do aí. Se não vai interrotar aí você vai cair. Vai lá, vai lá um pouco agora. Cansa aí já, velho. Cansa, mano. O bagulho tá uma faca atrás aí. Pegar já era. Pegar no jeito do bagulho agora, rapaziada. Aquele ali é totalmente diferente do meu raspão ali, velho. Olha lá, vamos deixar o dono do bagulho raspar agora. O Jão do Grau 2. Ele é irmão de um parceiro meu que manda grau pra caralho. Já vem de família já os moleques. Olha lá. Manda aquele cruzando as pernas lá. Aquele cruzando as pernas. Tenta lá, tenta lá. Ele raspa e cruza as pernas ainda, filha da mãe. Você é doido. Molecado aí, ó. Dá um salve aí. Dá um salve aí, tropa. Vai. Aquele cruzando as pernas. Ó, rapaziada. Isso é brabo também, ó. Joga essa porra e deixa ele cair, filho. Deixa ele cair, filho. Deixa ele cair, que é doido mesmo, essa porra. Vou acertar. Vai lá, vai lá. Vai treinando que o bagulho vai sair, filho. Ele quer mandar cruzando as pernas, filha da mãe. E aquele pé no guidão? Lança aquele pé no guidão lá pra nós ver também. Você tava mandando aquele dia. Olha lá. Olha lá, rapaziada. Olha lá. Moleque é pet, velho, velho. Ai, se ferrava. Tinha outra chapa soldada de atravessada ali, ó. Só que como foi raspando demais, a chapa chega e saiu dali, ó. Só tá os dois ferros agora, parecendo o escapamento da meiota. Só os ferros ali, ó. Olha lá. Não deu na primeira, vai na outra. Toma. Cê é louco, filho. Vai lá que eu já quero ir de novo, já, mano. A moleque tá me mandando aqui também, filho. Azuzona. Manobra. Vai. Diz ele que vai com a mão do lado do guidão, ó. Sem a mão no freio, ó. Soltou a mão do freio, vai só... Ó. Tchau de novo, tchau de novo. Não dá pra ver só você raspando aí e não querer raspar, mano. Quero amarar mesmo. Será que não dá pra mandar um... Um pé logo aqui, ó. Já tentou? Aí você quer... Mano, dá um pé na... Tem como não. Um pé na garupa e deixa ela aí, ó. O peso vai tudo pra trás, a bike cai. Tem que ser, né, mano? Tá lindo. Ahbles, dá uma vontade, mas dá um medo, velho. Eu vou tentar depois, só uma forte não. Dá uma�ura, porra. Não vou tentar não. Vou te raspar a barbada sem gelar. Tenta com o tatão Tô achando que ia pro Instagram, eu fico pausando quando acaba. Nossa senhora, tem um quilo de óleo nessa corrente? Toda a bicicleta é velha, é assim mesmo. Um quilo de graxa, tá velha, é foda. É bodão doido. Nas bodes que salvam no rolê, ó, isso aqui é adrenalina. É BH, tá entendendo? É BH. Obrigado. Não, BH, ah não, é QMS mesmo. É igual a bicicleta, velha. BH é tudo montadinho, né? É, e eu vou montar a minha, né? Agora vai ser aquele de KM, que eu não pego embalo. Ó, e foi o meme, hein? Falei? Eu sei, meu Deus. Falei aqui, ó, da câmera. Vai ser aquele de KM depois. Agora vai ter esse caindo mesmo. Quer ver? Quer ver? Vai se matar. Até o lance. Mas foi massa. Mas foi massa. Que a gente está feliz, velho. Senta, né? Ah, conseguimos. Que a gente está de volta. Hum! O que? Pato? O que? 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 Eu não fiz o que eu fiz Menha mais do que lhe sentimos Meus seemmliche Eu não me dou o que eu penso Eu ainda não me dou o que eu faço Eu não me dou Eu não posso tirar mais Eu também não consigo Tchau Deu por hoje já né mano Você é louco aí o resultado aí rapaziada Olha aí ó, nem rendeu não o treininho hoje Nem rendeu mano Vocês tem ideia, nós estamos aqui desde 3 horas da tarde mano O sol indo embora já ó O recado aí também ó Nem rendeu o treino não hoje Olha o tanto de risco lá do chão Você é louco Podia ter medido o tamanho do ferro né mano Pra depois nós medir de novo pra ver o tanto nós gastou aqui O tanto nós comeu o ferro aqui ó Olha o tamanzinho daquele lá, o tamanzinho daquele aqui ó Comeu só um lado Tava grandão o viador hoje à tarde Morreu esse aqui no asfalto É, tava mó grandão ali a ponta Você é louco, a bicicletinha viveu aí mano O bodezinho viveu hoje mano Você é louco, sem freio, sem nada Só jogando o bagulho no chão mano É isso então rapaziada Gostou já sabe né mano Estoura o dedo no like aí Já se inscreve aqui no canal Aperta o sininho de notificação E toda semana tá saindo um videozão novo aqui no canal Vocês que curtem esses vídeos de bike Com nós aqui ó Direto eu tô trazendo esse tipo de vídeo aqui no canal Eu vou arrumar a minha também de raspão mano Igual eu falei pra vocês Eu mandei soldar E soldaram muito alto E na hora de se raspar é perigoso cair mano Então eu vou mandar soldar de novo Aquele raspão da minha outra bike E vou trazer pra rua do grau aqui Pra nós mandar mandando igual a gente daqui também Olha lá ó Não é que não para ó Agora ele não raspou esse viadinho Mas é isso rapaziada É nóis Valeu Falou Fui Tchau Tchau Trying to get over you Over you Over you